Obrigado, Sr. Presidente. Vou, de facto, fazer pergunta a pergunta. Cumprimento todos, inclusive o Dr. Manuel Pinho e o Sr. Mandatário. Começo por dizer o seguinte. Sr. Doutor, no dia 19 de Abril foram trazidas a público acusações gravíssimas sobre o seu bom nome e a sua honorabilidade. Ao fim de 15 dias de um enorme silêncio, o PSD entendeu o dever de formular um requerimento no sentido de ser ouvido aqui, quer sobre assuntos ligados à energia, quer sobre assuntos éticos. Em relação aos assuntos de energia, deu origem a uma comissão de inquérito e para essa comissão de inquérito eu remeto agradecendo-lhe que o guarda tem o PowerPoint porque haverá momento para o apresentar lá. Espantosamente, espantosamente, para a minha surpresa, a questão ética, que eu pensei que era a primeira que iria invocar na primeira oportunidade, não coube na sua intervenção inicial, mas é aquela que me traz cá, é a questão ética. Porque pretendo ser porta-voz daquilo que o cidadão comum lá fora está a perguntar há 90 dias e não obtém nenhuma resposta. Assim sendo, Sr. Presidente, eu vou limitar-me às questões éticas e que se prendem com três entidades ou pessoas. BES, GES, Offshores, Manel Pinho e Cônjuge. Primeira pergunta, Sr. Doutor. Desde 2002, seja a título pessoal, seja através de familiar próximo, de que sociedades offshore foi ou é último beneficiário, ou seja, direto ou indiretamente beneficiário económico. Desde já, confirma, Mazet 2, Tartarugue Foundation, Blackway Holding Limited, Mandalay Asset Corporation. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Manel Pinho, tem a palavra. Eu vou responder. Eu creio que o Sr. Deputado não foi informado dos termos em que eu aceitei vir a esta Comissão e, portanto, vou ler uma declaração. Portanto, aceitei o convite para ser ouvido para esta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas na sequência de requerimento apresentado por deputados do Grupo Parlamentar do PSD, tendo logo sublinhado o maior gosto em comparecer nesta audição a fim de esclarecer as matérias de competências da Comissão relativamente aos CMEX, à concessão a EDP de barragens, ou a quaisquer outras que tenham a ver com a política de energia em que participei enquanto Ministro da Economia e da Inovação entre 2005 e 2009. Todavia, fiz logo saber ao seu Presidente da Comissão, Sr. Deputado Hélder Amaral, que não aceitaria responder a quaisquer outras questões relativamente a factos concretos que têm sido noticiados acerca do meu alegado relacionamento com o Grupo Espírito Santo, uma vez que tal matéria está sob investigação judiciária, na qual eu nunca fui confrontado com tais factos ou meios de prova que alegadamente os sustentam. Foi-me comunicado pelo Sr. Presidente da Comissão que tais condicionantes tinham sido aceitos. Tinham sido aceitos. De resto, nem sequer sou arguído neste processo, uma vez que o despacho que antes o determinara veio a ser anulado pelo Juiz de Instrução, decisão que se mantém válida e eficaz. Esta opção resulta do exercício do meu direito de defesa nos termos em que o entendo exercer o que julgo que merecerá o respeito dos seus deputados. Pelo exposto e sem necessidade de outras considerações, mantém que não responderei a quaisquer perguntas que tenham a ver com os factos relativos ao meu relacionamento com o Grupo Espírito Santo e sob investigação judiciária, a não ser, como é óbvio, naquilo que tenham a ver com a explanação da razão de ser, das opções de política de energia que perfilhei, apoiei e executei enquanto Ministro. Terminou? O Sr. Doutor Manoel Pinho tem que, assim é, devo esclarecer que os termos da sua resposta dada à Comissão foi comunicado ao Partido Recrente dizendo que o Sr. Doutor Manoel Pinho não falaria em processos em curso, investigação em curso, a correspondência foi divulgada aos coordenadores, são todos conhecedores, foi decidida na Comissão e o Grupo Parlamentar Recrente ainda assim entendeu reiterar a necessidade de ouvir o Sr. Doutor Manoel Pinho, uma vez que o requerimento foi aprovado por unanimidade, ou seja, por todos os grupos parlamentares e nele constam estas matérias. O Presidente da Comissão e a Comissão desconhecem que processos é que estão a ser investigados e que matérias é que estão a ser investigadas e portanto daí que eu tenho respondido que os requerentes e a Comissão entendiam como pertinente ouvi-lo ainda assim. E portanto os grupos parlamentares fazem as perguntas que entendem e o Sr. Doutor não é o que me responde como entender. E eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSS se quer continuar a adquirir e a fazer perguntas tendo em conta aquilo que tínhamos já definido antes que eram os constrangimentos assinalados pelo Dr. Manoel Pinho. E os termos do convite que me fizeram e que eu aceitei tudo. Exatamente. Ainda assim o Grupo Parlamentar pretende continuar. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado Sr. Presidente. O meu único limite é o limite do meu mandato e as obrigações que tenho e que pretendo cumprir. Eu não sei se tem ligação ou deixa-se estar. Eu tentei perguntar aquilo que está na rua e que se pergunta e portanto eu não sei se tem ligação ou não tem ligação à política energética porque eu desconheço. A pergunta que eu faço é V. Exª tem ou não tem offshores? Não sei o que é que tem a ver com a política energética mas aparentemente terá pela sua resposta. Mas as respostas serão de V. Exª. As perguntas eu não deixarei de as fazer ao abrigo do exercício que tenho de fiscalização e de transparência e de verdade aproveitando o seguinte Sr. Presidente para ler a parte do requerimento o requerimento é extenso e há aqui uma parte que eu pensei que tocaria especialmente todas as pessoas mas não está a tocar mas eu vou ler tem-se levantado publicamente algumas interrogações e produzido algumas acusações muito graves desde logo a nível ético para qualquer Estado democrático e que se impõem por isso esclarecer sem demora é isto que eu quero esclarecer aqui até porque o esclarecimento sobre se os ingleses são burros ou se nós pagamos muita energia é uma coisa a apurar numa comissão especializada em que o Dr. Manuel Pinho virá noutras condições noutra qualidade e se calhar com outros direitos ou outras obrigações não tendo querido responder à primeira pergunta eu faria a segunda pergunta se tinha se tinha ou se teve sociedades offshore recebeu algum valor desde 2002 até agora através de sociedades offshore das quais era beneficiário económico qual a origem qual o fundamento ignoro-se que tem a ver com a política energética Sr. Dr. eu estou a perguntar se tem e se recebeu e porquê e de quem ignoro de onde é que veio por isso é que estou a perguntar obrigado Sr. Deputado antes de passar a palavra ao Dr. Manuel Pinho relembrar que o Dr. Manuel Pinho está aqui como convidado e como tal na comissão de inquéritos estará porventura de uma outra forma aqui está como convidado sobre as matérias que todos nós conhecemos quer os constrangimentos quer o requerimento e portanto eu passarei a palavra ao Dr. Manuel Pinho se entende a responder eu não posso mais do que repetir a declaração que li eu aceitei com o maior gosto vir à comissão como os seus deputados sabem tinha a liberdade de não fazer foi impecável o diálogo que acertou os termos que eu aqui viria eu tinha o maior interesse em contribuir para o esclarecimento de todas as questões de política de energia em particular disseram que eram que meques e barragens mas creio que também podem ser energias renováveis e muito sinceramente preparei o melhor que sei e posso esta intervenção tenho um texto tenho esta apresentação todos os números que eu refiro com referências para os seus deputados quiserem confirmar preparei isto com o maior cuidado atenção fui convidado com estes termos se agora acharem que convidam uma pessoa para a vossa casa mas afinal é outra coisa eu tenho muita pena mas eu não vou fugir uma linha ao que é que está tanto mais que não sou arguído em nenhum processo Muito obrigado Sr. Deputado Paulo Rios Muito obrigado Sr. Presidente Segunda não resposta Sr. Dr. Manuel Pinho o Sr. Dr. Certamente terá lido com muita atenção o requerimento e de facto este requerimento levanta uma série de questões e dúvidas relativamente à tal política energética e levanta também várias questões muito graves ou alegadamente muito graves do ponto de vista ético perceba agora que o que lhe assaltou o espírito foi a necessidade e a possibilidade e a oportunidade de vir aqui esclarecer a parte da política de energia não sentiu essa necessidade essa urgência de responder às questões éticas e é também sobre isso que eu queria fazer perguntas na expectativa de conseguir apanhar o momento em que não tem a ver com a política energética que prosseguiu quando esteve no governo antes e depois terceira pergunta de junho de 2002 a março de 2005 recebeu através da sociedade masete 2 o valor mensal de 14.963 euros e 94 cêntimos qual origem qual o fundamento muito obrigado Sr. Deputado Dr. Manuel Pinho não sei se quer acrescentar alguma coisa o que é que eu posso dizer mais tenho pena porque creio que podia ser útil esta sessão de esclarecimento o debate sobre temas que preocupam os seus deputados no âmbito da política de energia convidaram para uma coisa querem agora discutir outra e não foi isso que eu aceitei tenho muita pena portanto não digo nem uma linha eu posso ler a carta portanto que foi enviada aqui para a comissão Sr. Presidente muito bem então eu vou se não se importa eu vou ler muito rapidamente isto recebi através do meu advogado Dr. Ricardo Sá Fernandes o convite para estar presente numa reunião da Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas a fim de se proceder a uma audição suscitada pelo requerimento apresentado por deputados do grupo parlamentar do PSD que me foi facultado terei o maior gosto em comparecer nessa audição a fim de esclarecer as matérias da competência da comissão relativamente aos CMEX à concessão da EDP das barragens ou a quaisquer outras que tenham a ver com política de energia em que participei enquanto Ministro da Economia e da Inovação entre 2005 e 2009 todavia não estarei em condições de responder a qualquer pergunta acerca de suspeitas que têm vindo a público acerca do meu relacionamento com o Grupo Espírito Santo no que diz respeito no que diz respeito àquilo que está sob investigação judiciária uma vez que tendo sido constituído erguido em julho de 2017 com os factos concretos sobre suspeita apesar da divulgação pública e a conta gotas de insinuações e suposições relativamente a estas matérias sobre investigação já tornei pública a posição que só aceitarei responder a quaisquer questões depois de confrontado pela autoridade judiciária sobre as mesmas o que não só ainda não aconteceu como nem sequer tem data agendada para vir a acontecer e vejam o que se passou hoje essa opção resulta do exercício do meu direito de defesa nos termos em que eu entendo dever exercer o que julgo que deverá merecer o respeito dos seus deputados sobre outras matérias objeto da CPI aprovada em 11 de maio responderei igualmente com todo o gosto no âmbito da mesma quando convocado para o efeito caso vossas excelências posso repetir caso vossas excelências entendam que se mantém útil a realização da audição com a alimentação acima referida deslocar-me a Lisboa para o efeito em data que vos peço que seja acordada com o meu advogado tendo em conta a agenda da comissão e as minhas desmobilidades repito caso vossas excelências entendam que se mantém útil de qualquer forma desde já informo que não poderei estar em Lisboa no dia 27 de junho pronto estava na resposta resposta encarrega-me o senhor presidente da comissão de economia inovação e obras públicas senhor deputado Helder Amaral de confirmar a audição do doutor Manuel Pinho no próximo dia 17 de julho às 15 horas com com as condicionantes já expressas na vossa comunicação de ontem com os melhores cumprimentos em nome da equipa de apoio à comissão muito obrigado assim foi assim foi decidido os grupos parlamentares ainda eram ainda assim requerido portanto eu volto o senhor deputado tem a palavra muito obrigado senhor presidente ao contrário do que o doutor Manuel Pinho está a dizer eu acho que esta audição está a ser extremamente esclarecedora para quem nos está a ouvir eu encontrei aqui o senhor doutor teve 35 minutos entendeu que valia a pena gastar 35 minutos e explicar-nos tudo isto e não conseguiu gastar um minuto e explicar tudo aquilo que se pergunta todos os dias nos jornais mas eu encontrei aqui uma pergunta que acho que pode responder durante o período em que foi governante tomou ou participou na tomada de decisões com impacto económico sobre a EDP e por essa via sobre o acionista BES para quem tinha trabalhado antes esta é a sua doutor muito obrigado muito obrigado sr. sr. está em condições está em condições garantir ao Parlamento que dê o cumprimento às obrigações inerentes a esses cargos como seja a questão da exclusividade como seja a questão do registro de interesses da Assembleia da República como seja a questão da declaração ao tribunal constitucional como seja a limitação relativamente a atividades anteriores ao governo como seja a fiscalização da Procuradoria Geral da República Muito obrigado Sr. Deputado não sei se o Dr. Manuel Pinho tem também alguma resposta não, só posso dizer que eu espero que não tenha esgotado as perguntas do PSD, não é? Falta um minuto espero que não tenha esgotado porque foi a iniciativa do PSD a convidar-me para vir cá combinámos quais eram os termos em que eu vinha cá eu gostaria de poder esclarecer até porque o PSD foi importantíssimo nestes casos dos comex e das barragens e longe de mim estar a levantar insinuações mas são os pais o PSD é o pai dos comex o pai dos comex e a mãe das barragens e eu estaria mais do que disponível para esclarecer mas também deixo-me ser claro não é não é fazer escárnio não é fazer se se me permite se me permite se me permite se me permite senhor deputado sem escárnio porque respeito os responsáveis políticos do PSD que tomaram essas decisões gostaria de esclarecer os seus deputados não estão interessados eu não posso fazer nada muito obrigado senhor deputado muito obrigado senhor presidente vou terminar com o esclarecimento ao tomarelpin que é o seguinte o PSD deu início a este processo e a este requerimento no sentido de esclarecer especialmente estava envolvido um ex-ministro isto tem forte impacto público e forte impacto sobre o prestígio das instituições tínhamos expectativa que estaríamos a dar uma excelente oportunidade de esclarecimento público quando vossa excelência diz que só vem falar de algumas coisas que nós pensamos que eram as éticas mas não eram as de energia nós respeitamos isso mas entenda por favor o seguinte vossa excelência é dono das suas respostas o que não impede que nós sejamos donos das nossas perguntas porque os interesses que nós perseguimos não são iguais os interesses que vocês se prosseguem são os seus e bem os que eu prosseguo não são meus são de todos e eu limitei-me aqui a ser o porta-voz daquilo que o cidadão comum lá fora diz e o cidadão comum lá fora diz que hoje o PSD exerceu o seu dever colocando as questões e hoje o doutor Marelo Pinto entendeu não responder a nenhuma porque o importante era falar 35 minutos sobre energia que não interessava ao cidadão comum portanto do nosso ponto de vista foi muito esclarecedora esta primeira ronda e voltaremos na segunda muito obrigado muito obrigado não sei se eu ia dar a palavra para poder sobre a atenção até dizer qualquer coisa há uma coisa que eu posso garantir o cidadão comum está de facto preocupado com o preço da eletricidade está se julgam que as explicações que a explicação é as rendas excessivas isso é deitar poeira para os olhos mas o cidadão comum está justamente preocupado com o preço de eletricidade e é possível baixar o preço de eletricidade o cidadão comum está sinceramente preocupado com o trânsito que há entre políticos e grandes empresas do setor de energia eu não sou político não tenho cartão nenhum de nenhum partido mas seus deputados não é por eu não ter cartão de nenhum partido que tenho menos direitos que os senhores não é por eu não ter cartão de nenhum partido que tenho menos direitos do que os senhores os portugueses estão preocupados com o preço de energia com o trânsito entre empresas da energia e a política estão preocupados com esta venda em opas como se fosse comprar e vender ações das grandes empresas do setor da energia a investidores estrangeiros é uma questão que cria insegurança em toda a agenda se não querem aceitar isto eu só recordo umas palavras da chancelã Merkel quando veio a Portugal daqui há poucas semanas em que elas diziam o homem comum já não percebe a linguagem dos políticos e com isto podemos criar um problema e é o problema da subida do populismo o cidadão comum está muito preocupado com o preço da eletricidade e eu trouxe aqui uma proposta construída com base nas propostas dos partidos manifestei a minha opinião que acho claramente excessivo o trânsito entre a política e as grandes empresas do setor manifestei a minha opinião porque foi diferente a posição do governo de que eu fiz parte relativamente à venda de empresas a investidores estrangeiros se acham que isso não interessa ao cidadão comum e foram exatamente estes termos que me fizeram vir aqui convidam-me para a vossa casa para falar de um tema ah mas afinal querem outro o problema não é meu porque isso também o cidadão comum entende muito obrigado passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista Sr. Deputado Luís Moreira